O governo se lança cartão eleitoral biométrico. O ministério é um serviço muito gostoso, depois das eleições de suco, se lança cartão eleitor biométrico. Não é atual, não é. Isso corresponde ao pagamento. Ou é cartão eleitor, ou o número de cartão eleitor, não é? Não é o aluno. Então, se corresponde ao aluno, não é? Então, o aluno está com a população. O aluno está com a população, 1.4, 1.3. O aluno está com a mesma coisa. O aluno está com o aluno, como é o manual. O aluno está com a mesma coisa. O aluno está com a mesma coisa. Política referência definida e o programa Governo da Sia, não é uma colia com o governo eletrônico. Aderido Simenez, Agustino Costa, Zémen.